Coitado da árvore, filho. Viu? Ele vai ajudar. Ela tá caindo. Mãe, que é? Olha a lave. É pra trás. Ah, sim. Mas não pode parar de frente só de ré? Eu não consigo fazer assim, ó. Olha isso. Aqui, ó. Eu nunca seco. Mãe, não pode falar, bebê, ó. Ele não tá dando. E agora? Ele tá sem motor. Tá sem motor? Por que ele tá sem motor? Lico. Oi. Não tem motor. Por quê? É. O que passou? A tampa caiu no lago. Hã? A tampa caiu no lago. Tá bom. Eu tô pegando lá. Ufa. Muito bom. Eu tô pegando lá. Toga lá. Eu tô pegando lá. Obrigado.